Música Governo ratou o voto pesar, bafalecimento, padre Francisco Tavares dos Reis. Lirro se conselho ministro quarta, né? Governo ratou o sentimento triste, né? Bafalecimento, padre Francisco Tavares dos Reis. Ministro presidencia, conselho ministro hateten, Timuruan Barra, conhece matebian padre Francisco Tavares dos Reis, nebe maksai padre iatinan hatnulure simlibá, tamba matebian makhamutu kosaudoso Nicolau Lobato, ha foin invasão no hanesan educador, idá, nebe hanorin foin sa esira iha seminario. Governo mos ha saiti aona, fuoti aona, o hatou o teona, nota idá, de Larrant Sussar, bafalecimento, russi padre Francisco Tavares dos Reis. Governo, uangira rona informação idane, senhor primeiro ministro, no ministro sira, membros do conselho ministro sente Larrant Sussar, profunda tristeza ou Larrant Sussar tristeza, nbeclean, ba falecimento né, no harohan ba naimoroma katobele simu, na inibibiatane, iha na inicanunan santo. Timuruan Barra Clos, maka conhece, padre Francisco Tavares dos Reis, nbeca saipadre iatiran radnullu rexin liubá, e depois, nye monsa, nesanema nbeca, hamuto kou saudoso Nicolau Lobato, non é ma confianza ida da saudoso Nicolau Lobato nyan, e ha foin invasão, non nye monsa, padre Francisco Tavares dos Reis, monsa, padre Ida, nbeca saipadre iha Fatim Barak, iha Timurlaran, no, nye monsa, edukador Ida, nbeha norin fungsa aesira, no hanorin iha seminariu rasik, seminariu itenian. Tuiri informasaon amut Tavares, hetang ataka saon iha tuku hat, liu minuto hat, nuluresin lima madrugada, no monuhusine toba fatin, maybe banjira loribospital nasional Gido Valadares, doutor Sira Labeles, salva vida. Padre Francisco Tavares dos Reis, moris iha município Bobonaro, posto administrativo balibó, iha lorun sanuluresin walu, fulanzullu tinan riunida atusia hatnulu resin lima, no ha la oknar, nodar director espiritual iha seminariu menor, nossa senyora de Fatima, no ha coto is, iha lorun hitu fulan marzu tinané. Selena Lopez Agustinu da Costa, Jemen. Jemen. Jemen.